Olá, eu sou Sevilha Nogueira e este é o programa Casas Espetaculares. A minha convidada de hoje é a arquiteta Cristiane Schiavone e a gente vai mostrar um apartamento, o projeto dela aqui em São Paulo que dá um show de cores, de luz, de tudo. Tudo bom, Cristiane? Tudo bem. É um prazer receber a Cristiane, é a primeira vez que ela vem ao programa e trouxe para a gente esse apartamento que é uma grande reforma, é isso? Esse apartamento foi uma grande reforma, é um apartamento antigo, de Higienópolis, mas muito característico da época e muito compartimentado, então a gente fez uma grande reforma. Você estava me dizendo que o prédio tem 60 anos. Tem 60 anos o prédio. Muito tempo. Muito tempo. E aqui a gente percebe assim, o apartamento está hiper atual, né? Então, sabe isso que quer dizer que você mudou absolutamente tudo? Mudei. As necessidades das famílias mudaram muito, né? De 60 anos para cá e o objetivo foi trazer conforto para esse novo tempo. É um apartamento contemporâneo, né? E a Cristiane, ela usou muitas cores aqui. Mas tem uma cor que ela ressalta aos olhos, que é o roxo, né? Ele aparece em vários ambientes. É, o mais importante para mim é que eu consiga traduzir a personalidade do cliente na casa, né? E essa cliente, ela tem uma personalidade super forte, ela é muito colorida, então tudo isso está traduzido aqui no projeto. A gente vai, vocês vão perceber que enquanto a gente estiver mostrando o apartamento, né? Vocês vão encontrar cores. Não é só o roxo que aparece, não. Tem hora que vai aparecer o turquesa. Tem várias cores por aí. Pois é, realmente está muito bonito. Todas essas cores estão, a gente sempre fala que elas estão conversando entre si, né, Cristiane? Isso, exato. E realmente fica bonito, mas é um apartamento bem arrojado nas cores, né? Vamos dizer assim. E aqui nós estamos na sala da lareira, né? Onde tem essas poltronas lindíssimas, né? Aqui tem um living home e a sala de jantar. Sabe, você trabalhou a parte de gesso, iluminação, né? Ah, sim. A parte de gesso, ela é importante para a gente conseguir um projeto luminotécnico interessante e que consiga ter várias ambientações, né? Porque os ambientes são muito integrados, então a iluminação também ajuda, né? A gente vai poder transformar cada ambiente e dar vários usos também para cada ambiente. E a Cristiane, assim, ela está cheia de fornecedores, né? De empresas, parceiras que gostam do trabalho dela, que fornecem produtos para ela. E o primeiro que a gente vai falar agora é a Adriana Pastore, que é uma arquiteta, né? Que é fotógrafa, que faz esses panéis lindíssimos, né? Como esse painel roxo que está aqui no living home, né? Isso. A Adriana, ela é fantástica porque ela consegue captar o que eu preciso, o que eu quero para esse cliente, né? Então eu passo para ela e aí ela desenvolve, ela vai buscar imagens, ela pode fotografar também para poder fazer esses painéis. Esse painel está lindo, né? É bárbaro. E tem um outro trabalho dela, um outro painel no quarto do filho. Também, também no quarto do filho. A gente queria um ambiente despojado, que traduzisse esse espírito mais aventureiro, né? Do rapaz. E a gente conseguiu nesse painel. E é outra cor também. Outra cor. E aqui a parte de piso, você usou mármore. Mármore. Toda a parte social é mármore. O apartamento está localizado em Higienópolis, bairro nobre de São Paulo, e foi idealizado por um casal com um filho. O projeto traz uma decoração simples e contemporânea, porém pontuada com toques de cor e ousadia nos ambientes. Cristina, aqui à minha direita tem uma varanda. Já existia, né? Já existia a varanda, ela era toda aberta, mas a gente quis integrar nessa área social. Então, mantendo esse espírito de varanda, esse clima gostoso de varanda, mas totalmente integrado à área social. E aqui no living home, você usou um belo sofá preto também, né? Ah, sim. A ideia... A cliente me pediu isso, né? Ela queria um lugar onde ela pudesse aproveitar, se jogar, né? Além, claro, de receber os amigos e os parentes e tudo. Então, é um sofá multifunções, mas que é para ela poder ficar à vontade. E aqui na nossa frente a gente tem uma sala de jantar, que está assim. Um espetáculo também. Você usou espelho na parede toda, né? E a iluminação, assim. É, o espelho a gente até criou uma paginação interessante, porque o ambiente é muito amplo. A gente não queria o espelho propriamente com a função de ampliar. Mas deu uma profundidade interessante e reflete também o painel, né? É verdade. E esses pendentes também que você usou, né? São diferentes, são bonitos. São diferentes. E esse pendente já era um da cliente, sabia? É. É, já era um dela. E ela fez questão de usar e eu gostei e ficou super arrojado. É. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Adriana Pastore Fotografia. É um escritório, é um escritório de criação que personaliza o ambiente buscando sofisticação com a arte gráfica em diversos materiais, como metal, vidro, acrílico, canvas, vinil, entre outros materiais. Formada em arquitetura, vai morar em Berlim, Alemanha, onde trabalha em alguns escritórios de arquitetura e paralelamente participa de exposições de fotografia. Voltando ao Brasil, a fotografia se introduz como complemento e ponto de partida para seus trabalhos. Atualmente, trabalha como fotógrafa de arquitetura, retrato e gourmet, além dos painéis fotográficos e comunicação visual. França e Nogueira é um escritório de arquitetura que realiza reformas e projetos de arquitetura residenciais, comerciais e industriais. O escritório tem em seu comando o arquiteto França Júnior, com uma equipe de profissionais capacitada para realizar sua obra com segurança, requinte e beleza, transformando seu sonho em realidade. Ligue para 0, prestadora 11, 2507 1076, 94026 8801 e faça sua consulta. Modernidade e sofisticação apresentada em um produto inovador. Uma tela de TV desenvolvida exclusivamente para vidros e espelhos. Esta tecnologia passou a ser um objeto de decoração que associa qualidade e estética em ambientes. It Magic Mirror TV não é uma TV comum de mercado que se compra em qualquer loja ou mercado. É uma tela desenvolvida exclusivamente para vidros e espelhos e seu resultado é a alta qualidade de imagem e som que nenhuma outra TV consegue proporcionar sobre vidros ou espelhos. Além de que, uma TV comum não pode ficar em ambientes fechados, privados de ventilação ou ambientes úmidos como banheiro. It Magic é a empresa genuinamente brasileira que desenvolve esta tecnologia para o uso de arquitetos, consumidor final, construtoras, designers, enfim, todo o público que está antenado com a tecnologia e busca maior prazer e bem-estar. A Arena Corinthians usou esta tecnologia, colocando a TV no espelho em todos os banheiros, proporcionando maior conforto aos torcedores. A Arena Corinthians A Arena Corinthians